Olá, já está no ar mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que você acompanhou ao vivo direto do plenário. Semana de sustentações orais no julgamento da ação penal 470, do dia 6 até o dia 10 de agosto de 2012. Portanto, caracterizando uma situação de excepcionalidade do ponto de vista em que, normalmente, você que sempre nos acompanha sabe que nós temos sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal todas as quartas e quintas-feiras. Neste caso, todo este mês de agosto está sendo marcado pela realização de, até um determinado ponto, sessões diárias do Supremo Tribunal Federal no plenário, exatamente para o andamento do processo. Bom, Karina, então, organizando isso para a compreensão do telespectador, nesta semana, do dia 6 até o dia 10, nós tivemos sessões todos os dias, especificamente para sustentações orais e isso prosseguirá na próxima semana. Isso faz parte do chamado princípio do devido processo legal. Exatamente. A própria Constituição diz que ninguém poderá ser privado dos seus bens, nem da sua liberdade, sem esse devido processo legal. É a chance que as partes têm de trazer ao processo os seus argumentos, fazendo parte também daquele direito ao contraditório, contraditar as acusações que são feitas pelo Ministério Público e também o direito da ampla defesa. Essa ampla defesa significa dizer que cada um dos acusados tem direito a uma defesa técnica, feita por um advogado constituído nos autos. E é exatamente essa fase do processo penal que nós acompanhamos agora a fase final das sustentações orais. Como o Ministério Público, órgão acusador na ação penal, tem a oportunidade de falar e fala primeiro, por conta da acusação, logo em seguida, dentro daquele princípio da paridade de armas, as defesas também se manifestam oralmente para, tão somente após os ministros efetuarem o julgamento da ação e iniciar o processo de prolação dos votos, o que deve acontecer na semana que vem, quando, enfim, terminarão as sustentações orais. Bom, nós estamos, portanto, com esta cobertura que está sendo efetuada pela TV Justiça, o jornalismo da TV Justiça está acompanhando toda esta movimentação, inclusive nesta fase das sustentações orais, que começou, começaram, como já dissemos, na segunda-feira, dia 6 de agosto, no plenário do Supremo Tribunal Federal, repetindo o julgamento da ação penal 470. Esta sessão de julgamentos, da segunda-feira, foi acompanhada pela repórter Ana Paula Ergang. O julgamento foi retomado com a sustentação oral de cinco advogados. O primeiro fez a defesa de José Dirceu, acusado pela Procuradoria-Geral da República de formação de quadrilha e corrupção ativa. De acordo com a denúncia, Dirceu seria o articulador central do esquema para garantir apoio de parlamentários no Congresso Nacional. A defesa de Dirceu alegou que não há nenhuma prova que o incrimine. Peço a absolvição de José Dirceu com base nas provas dos autos, com base no devido processo legal, com base em todos os atos que foram acompanhados e presenciados pelo Ministério Público. Peço a absolvição de José Dirceu porque ele é inocente. Em seguida, foi a vez da sustentação oral da defesa de José Genuíno, acusado na ação de formação de quadrilha e corrupção ativa. O advogado de Genuíno alegou que ele não praticou nenhum crime e, portanto, não integrou nenhuma quadrilha. O José Genuíno, que é, sem dúvida alguma, um homem inocente, um homem honesto e que teve seu nome arrastado na luna de um processo criminal pela irresponsabilidade de alguns. A defesa de Delubio Soares, acusado na ação de formação de quadrilha e corrupção ativa, assume que houve caixa dois, mas alega que os recursos eram para pagar despesas de campanha política e não compras de votos. Que ele operou um caixador de campanha, operou. Que isso é ilícito, é ilícito. E isso ele não nega. Agora, ele não corrompeu ninguém, até porque ele não tinha, na sua função interna do partido, essa atribuição de obter apoio político, obter maioria parlamentar. A defesa de Marcos Valério, acusado na ação de corrupção ativa, evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato, também assumiu que houve caixa dois, mas negou as acusações feitas pelo Ministério Público. Não há prova de desvio de recursos públicos nesta ação penal. O fundo Visanet é um fundo privado. O bônus de volume é recurso privado da agência de propaganda. O contrato com a Câmara dos Deputados foi executado. A terceirização era lícita e parcial. O terceiro dia de julgamento foi encerrado com a defesa de Ramon Rollerbar, que também é acusado na ação de corrupção ativa, evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato. Não há nos autos, seja na denúncia, seja nas alegações finais, não há a descrição, nem o apontamento de qualquer conduta que tenha sido praticada por Ramon Rollerbar. O julgamento da ação penal 470 prosseguiu na terça-feira à tarde, em sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal, marcando assim o segundo dia das sustentações orais da defesa. Novamente, a repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos. Vamos rever a reportagem. O julgamento foi retomado com a continuação das sustentações orais de outros cinco advogados. O primeiro a falar foi o advogado de Cristiano Paes, sócio de Marcos Valério. Cristiano Paes é acusado pelo Ministério Público de corrupção ativa, evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato. De acordo com a denúncia, Cristiano Paes teria agido na obtenção de empréstimos fraudulentos. A defesa alegou que faltam nos autos provas para embasar o pedido de condenação. Nenhuma vez sequer existe, pelo menos, a menção ou demonstrada a intenção de se individualizar a conduta a ser atribuído a Cristiano Melo Paes. E faltam aos autos instrumentos, provas necessárias para embasar o seu pedido de condenação. Em seguida, foi a vez da defesa de Rogério Tolentino, ex-advogado de Marcos Valério, acusado na ação de formação de quadrilha, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Tolentino teria obtido empréstimos fraudulentos e utilizado a empresa dele para lavagem de dinheiro. A defesa pediu a absolvição de Tolentino, alegando que os fatos narrados na ação não são verdadeiros. Eu quero requerer, em nome de Rogério Blanos Tolentino, a sua absolvição, já que os fatos contra eles, ainda existentes nessa ação penal, não são verdadeiros, pelo que ele merece ser absolvido. A terceira a falar foi a defesa de Simone Vasconcelos, acusada na ação de formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ela executava a entrega do dinheiro. A defesa assumiu que Simone entregou dinheiro a parlamentares, a mando de Marcos Valério, mas alegou que ela não sabia quem eram as pessoas que recebiam os valores e que, para ela, o dinheiro vinha de um empréstimo legal. Simone também não era nem sócia, ela era funcionária, ela era empregada, carteira assinada, com horário de trabalho, embora ostentando o pomposo cargo de diretora financeira, isso não lhe conferia nenhuma, nenhuma autonomia, nenhum poder de mando. O quarto a falar foi o advogado de Geisa Dias, acusada na ação do Ministério Público de formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. De acordo com o Procurador-Geral da República, Geisa Dias seria responsável pelo encaminhamento ao Banco Rural, dos nomes dos destinatários dos valores. A defesa alegou que a função dela era fazer cheques e que ela era uma funcionária subordinada, sem autonomia. Geisa não conheceu e não conhece aqueles que foram beneficiados, senhor presidente, com as importâncias repassadas pela SMPB. Se Geisa não cumprisse essa missão que era própria da sessão financeira dela, se ela não cumprisse, evidentemente que ela estaria despedida por justa causa. O último a falar foi o advogado de Cátia Rabelo. Na época, presidente do Banco Rural e acusada na ação de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta. De acordo com a denúncia, ela teria participado na concessão de empréstimos ilegais. A defesa negou as acusações. Os empréstimos foram concedidos dentro de uma rotina normal da prática bancária. Estavam registrados contabilmente. Onde é que a Cátia está em tudo isso? Absolutamente ela não participou destas operações de empréstimo. Ela participou unicamente da renovação do empréstimo propetido. Assim, portanto, a cada dia está sendo preservado o calendário previsto de cinco advogados falando da tribuna no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu também na sessão da quarta-feira, dia 8 de agosto, constituindo-se assim o terceiro dia das sustentações orais da defesa na tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal. Desta vez, quem acompanhou os trabalhos foi a repórter Carolina Chaves. O primeiro a apresentar a defesa foi Márcio Thomas Baixos, que é advogado do ex-vice-presidente operacional do Banco Rural, José Roberto Salgado. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de gestão fraudulempa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e evasão de divisas. Durante a sustentação oral, a defesa negou todas as denúncias e disse que o acusado é vítima de intrigas de um ex-funcionário do Banco Rural. A denúncia não indica que ele fez, que ele praticou, que ele conseguiu, que ele tentou, que ele se articulou. Então, só resta pedir a cada um dos senhores ministros que absolvam esse homem de bem. Vinícius Samarani, que também fazia parte do Banco Rural, foi o segundo acusado pelo Ministério Público a ser defendido nesta sessão plenária. O ex-diretor é acusado na ação de formação de quadrilha, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele também é um dos acusados, segundo o Ministério Público, de facilitar empréstimos para abastecer o suposto esquema de corrupção. O advogado Maurício de Oliveira Campos Júnior alegou que as operações de empréstimos praticadas na época faziam parte de rotina de todas as instituições financeiras do país. Ele alega a inocência do seu cliente. Eram mais rotinas que eram as praticadas por todas as instituições financeiras deste país naquele mesmo tempo. Vinícius Samarani não participou, portanto, como pessoa e atos de gestão, de quaisquer atribuições da alta cúpula, por assim dizer, do Banco Rural. Em seguida, foi a vez da defesa de Ayana Tenório Torres de Jesus, vice-presidente de suporte operacional do Banco Rural, que foi denunciada pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e gestão fraudulenta. O advogado de Ayana defende que ela foi designada para vice-presidência de suporte operacional e antes de ingressar no cargo, em abril de 2004, nunca havia trabalhado na instituição financeira. Ela não tem nenhuma conduta apontada, nenhuma. Ela foi autora, coautora, partícipe, colaborou de alguma forma, a não ser aceitando aquele organograma do banco? Não planejou, não ordenou, nada está dito. João Paulo Cunha é um dos acusados que tem prerrogativa de foro. Segundo o Procurador-Geral da República, o deputado João Paulo Cunha recebeu R$ 50 mil para beneficiar uma empresa de publicidade de Marcos Valério em licitação para prestar serviços de propaganda. A defesa do deputado negou as acusações. Não se pode, em hipótese nenhuma, falar neste caso em peculato, porque o trabalho foi contratado e devidamente prestado. Da prova não se extrai nenhum tipo de crime praticado pelo deputado João Paulo Cunha. Por fim, foi a vez da defesa de Luiz Guchiquem, ex-ministro da Secretaria de Comunicação e Gestão Estratégica do governo federal. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta autorização ao Banco do Brasil para repassar cerca de R$ 74 milhões para DNA Propaganda. Mas, por falta de provas durante a instrução do processo, o Ministério Público pediu a absolvição dele. A defesa de Luiz Guchiquem deseja mais. Entende que dos autos se extrai mais do que isso. Deseja o reconhecimento de que está provada a sua inocência. Não apenas de que faltaram provas quanto à sua culpa. Depois do intervalo, mais destaques entre as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. É o julgamento da ação penal 470 na fase de apresentação da defesa pelos advogados na tribuna do STF. Daqui a pouco, depois do intervalo. Eles estão cada vez mais participativos. O pai de hoje não se contenta apenas em trabalhar para manter a casa. Quer estar presente e fazer parte do desenvolvimento dos filhos. Quais são os direitos desses homens? E quando o casamento acaba, no Repórter Justiça desta semana, você vai saber o que é a alienação parental. E o que fazer quando ela acontece. A gente mostra a história de quem optou pela chamada guarda compartilhada. Uma boa opção para os filhos e os pais. Você vai ver também como homens solteiros e casais homossexuais podem realizar o sonho da paternidade por meio da adoção. Não perca! Eu espero você! A criação da TV Justiça foi um grande avanço para a sociedade brasileira. Principalmente porque o país, ao longo de 87, 88, passou pelo processo constituinte. A redemocratização. Pouco tempo depois, 12 anos, 13 anos depois, veio a proposta da criação da TV Justiça. E a sua instalação, em 11 de agosto de 2002, foi exatamente um marco na democracia brasileira. De levar o Poder Judiciário e abrir o Poder Judiciário à sociedade brasileira. Quando se assiste uma partida de futebol, se assiste um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Com total transparência. Estamos de volta com o Plenário e os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Mais exatamente, a continuação do julgamento da ação penal 470, fase de apresentação por meio de sustentações orais do Plenário, da tribuna do Plenário do Supremo Tribunal Federal, pelos respectivos advogados. Carina, nós vimos no final do bloco anterior que, em relação a pelo menos um dos acusados, o próprio Ministério Público pediu a absolvição dele. E, no entanto, a defesa subiu à tribuna justamente para, como um dos advogados disse, pedir mais. Do que é que se trata? Veja, um dos acusados, o Ministério Público entendeu que, não obstante tivesse havido a denúncia, já que havia indícios de um envolvimento com toda essa complexidade, essa trama envolvendo a acusação do Ministério Público, envolvendo todos esses 38 acusados, o Ministério Público entendeu que, durante a instrução processual penal, ao longo dessa fase de colheita de provas, oitiva de testemunhas, interrogatórios, não ficou comprovado, então, portanto, por falta de provas, que este determinado acusado deveria ser condenado. E, aí, o Ministério Público, o órgão acusador, pode se convencer, diante daquelas provas colhidas, que não há provas suficientes para condenar aquela determinada pessoa. E, portanto, na semana passada, como vimos na sexta-feira, durante a ostentação oral, o Ministério Público insistiu, enfatizou, ratificou o seu entendimento no pedido de absolvição. No entanto, isso não é suficiente para manifestar o entendimento dos ministros que deverão julgar a ação penal. Houve uma denúncia e os ministros vão decidir se as provas colhidas são suficientes para condenar ou para absolver. Diante dessa situação, portanto, a defesa vem à tribuna para se manifestar, já que nós não temos uma decisão judicial ainda, nós ainda não temos a votação dos ministros acerca do pedido do Ministério Público. Veio a defesa, portanto, e diz o seguinte, nós queremos a absolvição, sim, assim como todas as defesas têm feito, pedindo a absolvição de seus clientes, refutando todos os argumentos trazidos pelo Ministério Público e as provas colhidas, inclusive. Só que no caso específico desse, cuja absolvição foi pedida também pelo Ministério Público, ele buscava uma absolvição com outro fundamento, não apenas na ausência de provas, como queria o Ministério Público, porque a simples ausência de prova não faz coisa julgada. O processo seria arquivado e possibilitaria amanhã ou depois, surgindo novas provas, que uma outra ação penal fosse proposta contra esse acusado. E aí, portanto, inclusive um processo civil poderia ser proposto. A defesa quer mais, como vimos no bloco anterior. Ela quer sim a absolvição, mas com base nas provas colhidas nos autos. De modo que a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com base nas provas, absolva aquele acusado e faça coisa julgada, não se possibilitando amanhã ou depois qualquer ação penal ou processo civil de indenização proposto contra esse determinado acusado. Então, nesse sentido, se manifestou a defesa, não obstante o Ministério Público tivesse pedido a absolvição no caso. E como vimos, isso foi na sessão plenária da quarta-feira. E mais defesas foram apresentadas no julgamento da ação penal número 470 no Supremo Tribunal Federal, com o quarto dia das sustentações orais da defesa, na quinta-feira, dia 9. Desta vez, quem acompanhou os trabalhos foi novamente a repórter Ana Paula Erganes. O julgamento foi retomado com sustentações orais de mais cinco advogados. A defesa de Henrique Pizzolatto foi a primeira a falar. O ex-diretor do Banco do Brasil é acusado pelo Ministério Público de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. De acordo com a denúncia, ele teria desviado, entre 2003 e 2004, 73 milhões e 800 mil reais de um fundo de investimento em proveito de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbar. A defesa negou a acusação. Já está provado, excelência, que Henrique Pizzolatto não tinha autonomia para contratar e para pagar na esfera do Banco do Brasil, na esfera do Banco do Brasil enquanto diretor. E provamos aqui que ele também não tinha poderes para falar em nome do Banco do Brasil no fundo do Visanete. O segundo a falar foi o advogado de Pedro Correia, ex-presidente do Partido Progressista, acusado na ação de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Pedro Correia teria recebido dinheiro em troca de apoio político. A defesa negou a existência do suposto esquema. Os recursos transferidos não foram em absoluto para a compra de apoio de parlamentares. Eles foram destinados para a campanha política de 2004 em decorrência de um acordo firmado entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Progressista. O terceiro a falar foi o advogado do ex-deputado Pedro Henrique, acusado na ação de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Pedro Henrique também teria recebido recursos em troca de apoio político. A defesa negou as acusações. Pedro Henrique não recebeu para si e muito menos para outra em qualquer vantagem. Restou um plamente demonstrado que ele não detinha qualquer influência na parte administrativa e financeira do Partido Progressista, que ficava a cargo de seu tesoureiro. O quarto a falar foi o advogado do ex-assessor do deputado José Janene, João Cláudio Genu, acusado na ação de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. De acordo com a denúncia, ele teria intermediado a entrega de recursos a parlamentares. A defesa alegou que João Cláudio Genu era apenas um mensageiro. É importante que se diga que o defendente somente cumpriu ordens dadas por seus superiores, não podendo. Imagine em vossas excelências uma pessoa há 40 dias contratada supor que havia algo de ilícito, de ilegal naquela ida ao banco. O último a falar foi o advogado do ex-sócio da corretora Bônus Bonval, Enivaldo Quadrado, acusado na ação de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, ele teria repassado recurso a parlamentares. A defesa negou as acusações. Enivaldo Quadrado não tinha como saber que havia uma possível operação de lavagem ou até a prática do crime de corrupção ou até a prática do crime eleitoral. Marina, nesta sessão houve uma situação bastante curiosa, na verdade, até para passar para o telespectador, que foi o fato de que nesse caso especificamente houve uma pergunta feita pelo ministro relator da ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, ao advogado que estava na tribuna. Houve até quem interpretasse como sendo a primeira vez que isso aconteceu. Na verdade, isso já aconteceu neste julgamento mesmo quando o ministro de Astófoli também pediu a palavra durante uma sustentação oral do advogado para fazer algumas perguntas, alguns esclarecimentos ao advogado que estava então na tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é muito comum, não temos visto isso muito comumente e até referências cinematográficas. Me lembro até um filme norte-americano que retrata uma situação de sustentação oral. É o povo contra Larry Flint que retrata justamente um magistrado que fica interessado em um ponto da sustentação e faz perguntas. É cinema? Não sei se nas cortes americanas acontece efetivamente dessa forma, mas há um debate interessante. da mesma forma tivemos isso. Há quem interprete que se quebrou uma tradição. Não existe nada no regimento que impeça o magistrado de perguntar e pedir esclarecimentos para que ele possa ter o seu livre convencimento motivado perante os argumentos que são apresentados pelo advogado. Exatamente. O que deve se levar em consideração é que da tribuna os advogados estão sustentando a inocência dos seus clientes acusados nesse processo. Eles estão tentando argumentar além do que já foi produzido durante a fase probatória trazer aos ministros informações de forma oral que possam acrescentar a tudo aquilo que já foi produzido durante essa chamada instrução processual penal. Então os ministros já estudaram o processo. É possível que já tenham formado a sua convicção acerca da absolvição ou da condenação de cada um desses acusados. Quando o advogado sobe à tribuna e faz essa sustentação verbal pode chamar a atenção para um ponto que talvez ao longo do estudo da ação o ministro não tenha se atentado e pode surgir uma dúvida. Como os ministros têm que estar a par de tudo que acontece no processo surgindo uma eventual dúvida um esclarecimento é possível que seja feito como você disse não nessa ação penal mas em vários outros casos quem acompanha a TV Justiça e as sessões plenárias do Supremo já verificou que da tribuna por vezes até o advogado pede a palavra para levantar para fazer um esclarecimento de fato então isso pode mudar o rumo do julgamento. Então na verdade os esclarecimentos eles devem ser feitos sempre para que não haja qualquer contradição no momento da prolação do voto. Então isso é absolutamente comum tranquilo não foi a primeira vez nesse julgamento nem em outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Aliás em um processo desta deste grau de complexidade que está em plena tramitação no plenário do Supremo Tribunal Federal e as sustentações orais elas continuaram desta vez na sessão plenária da sexta-feira dia 10 de agosto de 2012. Vamos ver a reportagem. O julgamento foi retomado com a defesa do ex-sócio da corretora a bônus banval Breno Fischberg acusado na ação do Ministério Público de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A defesa alegou que Breno Fischberg é inocente e que ele só é acusado porque era sócio da empresa. Não há uma única menção da qual se possa extrair que ele tinha conhecimento desses fatos. Não há nenhuma prova colhida no fogo cruzado do contraditório que possa vincular o acusado Breno Fischberg aos fatos objeto dessa sessão penal. Em seguida foi a vez da defesa de Carlos Alberto Coalha acusado pela Procuradoria Geral da República por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A defesa começou pedindo a nulidade absoluta do processo em relação ao acusado alegando cerceamento de defesa. O defensor público disse que Carlos Alberto Coalha não cometeu nenhum ato ilícito. se não havia como saber sequer qual a origem do dinheiro com muito menos razão para intuir que poderia ser decorrente de crime contra a administração pública como delito antecedente. E essa defesa rechaça completamente a existência do crime de lavagem de dinheiro ante a ausência do conhecimento de suposta origem criminosa dos recursos transferidos via Natimar em razão dos repasses feitos pela Bônusão Val. A terceira a falar foi a defesa do deputado Valdemar Costa Neto acusado de corrupção passiva formação de quadrilha e lavagem de dinheiro de acordo com a denúncia ele teria recebido dinheiro em troca de apoio político a defesa negou a acusação Na verdade essas votações com relação pelo menos ao PL por quem eu posso falar não tem relação com pagamento algum porque esses pagamentos se relacionavam com uma outra causa uma causa completamente inversa que era uma causa relacionada a campanha eleitoral A quarta a falar foi a defesa de Jacinto Lamas acusado na ação de corrupção passiva lavagem de dinheiro e formação de quadrilha A defesa alegou que se o suposto esquema ilícito existiu Jacinto Lamas não participou Seja na fase policial seja na CPMI seja em juízo porque em nenhuma dessas três esferas existe um elemento sequer que diga que Jacinto Lamas tinha consciência do caráter ilícito dos saques que realizou A última a falar foi a defesa de Antônio Lamas acusado de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro Antônio Lamas é um dos dois acusados que o procurador-geral da República Roberto Gurgel pediu a absolvição por falta de provas A defesa alegou que Antônio Lamas não teve conhecimento de nenhum esquema ilegal Mostramos que Antônio não é lavador de dinheiro não sabia a ilícito daquilo Ninguém sequer conhece ou ouviu falar em Antônio Lamas De toda essa gente ninguém nunca ouviu falar em Antônio Lamas E assim se encerrou o período de sustentações orais da semana mas a tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal voltará a ser utilizada na próxima semana para a continuação desta fase do julgamento da ação penal 470 Exatamente Até esta sexta-feira nós tivemos 25 sustentações orais considerando que são 38 acusados ainda 13 precisam fazer a sua sustentação oral para cumprir esse chamado devido processo legal como falamos no início do programa Então a tribuna 5 defesas devem apresentar a sua sustentação na segunda-feira mais 5 na terça 3 na quarta-feira quando então ao término desta fase iniciará o julgamento com a prolação do voto pelo ministro relator Joaquim Barbosa Tudo isso você vai acompanhar ao vivo direto do plenário nos nossos telejornais e os principais momentos aqui no Plenárias E por aqui vai ficando esta edição Obrigado como sempre por estar conosco e continue aqui na TV Justiça Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma